Olá pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar como fazer picolé caseiro de 3 sabores à base de água feito com suco tangue. Receita econômica para vocês fazer para consumir ou para vender e ganhar bastante dinheiro. Assiste o vídeo todo e agora vamos para a nossa receita de hoje. Agora eu vou ensinar para vocês primeiro como fazer a base do nosso picolé de 3 sabores. Vai precisar adicionar no liquidificador 1 litro de água bem gelada. Vai precisar também adicionar 1 copo de 350 ml de açúcar de confeiteiro. Vai precisar também de 1 colher de sopa bem cheinha do pó saborizante para sorvete no sabor nata. E depois 1 colher de sopa bem cheinha de liga neutra. Se vocês não quiserem fazer essa receita com açúcar de confeiteiro, vocês podem bater no liquidificador de vocês as 300 gramas de açúcar normal. E a gente bate o açúcar pessoal ou usa o açúcar de confeiteiro porque dá maior cremosidade ao picolé. O picolé fica bem cremoso e macio, mesmo como se fosse um picolé cremoso. Usando açúcar de confeiteiro ou batendo açúcar normal cristal no liquidificador. Estou separando aqui a base em 3 partes iguais. E agora eu vou utilizar um suco tangue no sabor de morango para fazer o primeiro sabor. E um suco tangue de abacaxi para fazer o segundo sabor. E o terceiro sabor vai ser o sabor de chocolate. Beleza? Só precisa bater aqui por aproximadamente uns 30 segundos. A base já está feita só mesmo para diluir aqui os sucos que a gente está colocando aqui. Mas pode ser feito também com o suco da marca da preferência de vocês. Não necessariamente o suco tangue, tá? Vocês podem usar aí qualquer suco. Eu uso essa marca aqui porque é muito fácil e ela é muito boa, muito forte. Beleza? E agora eu estou adicionando aqui duas colheres de sopa do pó saborizante para sorvete no sabor de chocolate. Ou vocês podem colocar também o cacau em pó 50%. E para fazer o picolé de 3 sabores é muito fácil. O primeiro sabor que eu vou utilizar aqui é o sabor de morango. Eu vou utilizar aqui pessoal apenas um pouquinho da forma. Mais ou menos 30% da forminha. E vou colocar aqui os palitos e levar para gelar no frizz por duas horas. Até essa base aqui do picolé que está no fundo da forma ela começar a ficar firme. Tá? A gente coloca os palitos dessa forma aqui. Essa forma tem esse alinhador de palitos muito bom. Se não tivesse daria para colocar também. Aí depois que a gente coloca no frizz, como vocês estão vendo, passa aqui umas duas horinhas. Aí você já pode ver. Se estiver firme, vocês podem tirar a forma e colocar o outro sabor que é o que eu vou fazer aqui agora. Tá? E para fazer essa última etapa a gente retira aqui esse alinhador de palitos. Não precisa colocar ele na hora. Se vocês forem comprar uma forma que não tiver esse alinhador também dá para fazer, tá pessoal? Tá? E como vocês estão vendo, estou adicionando o sabor de abacaxi. Vai ficar bem no meio esse sabor. E eu vou levar para gelar também mais umas duas horinhas. Já já eu trago aqui mostrando para vocês. Colocando o verdadeiro sabor. Que vai ser o sabor de chocolate. Olha só. Depois de mais duas horinhas, a gente coloca aqui o sabor de chocolate. E aí já vai ficar no frizz por aproximadamente de seis a oito horas. E eu vou vir aqui desinformar esses picolés e mostrando para vocês o resultado final. Beleza? Como vocês estão vendo, foi rápido. Adiantei o vídeo para não ficar muito longo para vocês. E vocês pegam aqui a forma e retiram de uma por uma, tá? E colocam aqui na água, na temperatura ambiente. E sai muito fácil, pessoal. Olha só como vai ficar lindo aqui o nosso picolé caseiro de três sabores. Morango, abacaxi e chocolate. Vende muito esses picolézinhos aqui, tá? Algumas pessoas chamam de picolé e tozinho. E a gente pode colocar eles em uma embalagem. E vender juntamente com os outros picolés, aqueles quadradinhos. Vende demais. E é muito fácil de vocês adquirir essa forma. Essa forma aqui foi uma cortesia que eu ganhei de uma empresa. Uma empresa chamada Galiz. Eles deram para mim essa forma. E se vocês quiserem adquirir essa forma, lá na descrição do vídeo, vou deixar para vocês o telefone da empresa. Para vocês ligarem e adquirirem essa forma aí. Na casa de vocês é uma forma muito boa, tá? Entrem em contato com eles que vocês vão comprar essa forma aqui. E não vão se arrepender. Porque é uma forma muito boa para fazer picolé, para vender e ganhar dinheiro. Olha, eu vou passar para vocês agora uma dica muito importante na fabricação de picolé caseiro. Existe pessoal, um produto chamado glucose em pó, que se vocês utilizarem uma colher de sopa em uma base como essa aqui, ele vai ficar mais cremoso ainda e ele vai ficar muito macio. Igualmente os picolés feitos na fábrica, tá certo? Feitos na máquina de picolé. Sem ser com esse processo caseiro. Usando o açúcar de confeiteiro, fica muito bom, fica muito macio e cremoso, tá? Mas usando a glucose em pó, não precisa nem o açúcar de confeiteiro. Ou seja, nem o açúcar refinado. Fica um picolé muito macio e cremoso. E dá para vocês fazer esses picolés também, pessoal. Naquela forma de picolé original. Aquela quadradinha que vocês podem adquirir aí no site do Mercado Livre. Não estou fazendo propaganda, tá? Apenas eu tenho elas aqui, eu utilizo. Tenho vários vídeos de picolé aqui no canal. Inclusive eu tenho um vídeo de picolé aqui que já passou de 1 milhão e 700 mil visualizações. Um vídeo de picolé é uma receita muito boa. São 5 sabores de picolé que dá para vocês fazerem em casa. Nesse vídeo eu passo para vocês o passo a passo. Eu explico tudo direitinho. É uma aula completa, totalmente gratuita, que vocês podem estar assistindo. E podem estar faturando uma boa renda extra. Ou mesmo a sua renda principal aí na casa de vocês, tá? Essa forma aqui desse picolézinho redondo, ela é bem baratinha, pessoal. Não vou falar o preço para vocês aqui. Porque já pode ter aumentado um pouquinho. Mas é bem barato mesmo, tá? Para vocês adquirirem ela e faturarem uma boa renda extra aí. Vendendo esses picolés aí na casa de vocês, tá? Eu tenho vários vídeos aqui no canal com esse tipo de forma que vocês estão vendo aqui. Tem também outra forminha de alumínio. Que ela é 21 picolés. Tem delas de 15 picolés, tá? E vocês vão ver que o custo de investimento é muito pouco e o lucro é alto dessas receitas. Bom, olha, eu quero pedir uma coisa para você que chegou aqui no canal hoje pela primeira vez. Em primeiro lugar, sejam bem-vindos aqui ao canal Sorvete Caseiro Lucro Certo. Convido vocês a conhecer o meu canal mais de perto e assistir mais vídeos. Aqui tem muitas receitas de faça e venda. Receitas econômicas de picolé, sorvete caseiro profissional. E outras receitas para vocês que estão aí de repente precisando de faturar uma renda extra. Ou mesmo fazer a sua renda principal. Às vezes a pessoa está desempregada. Então, essas receitas aqui do canal são receitas simples e fáceis para vocês fazer e vender e lucrar aí, pessoal. Mais de 200% ou 400%. No caso, vocês aprendendo a fazer o sorvete caseiro. Que eu tenho muitos vídeos aqui no canal ensinando. Todas receitas fáceis, tá? Não é dificuldade para ninguém. Qualquer pessoa pode assistir esses vídeos gratuitamente. E aprender e faturar uma renda extra aí. Ou mesmo a sua renda principal. Beleza? Então, se inscrevam no canal. Peço que vocês compartilhem esses vídeos à vontade. Não tenha pena de compartilhar. Vamos aí no botão de compartilhar esses vídeos. Compartilhe à vontade com seus amigos, suas famílias. Eu tenho certeza que se vocês fazerem esse picolézinho aqui de três sabores. Vende como água, tá? E se não quiser ter muito trabalho e fazer de três sabores. Façam de um sabor. Adquiram aí essas forminhas ou outra da preferência de vocês. E pode aprender aqui comigo no canal. Esse canal foi feito para as pessoas que precisam de uma renda extra. Precisa trabalhar e ganhar um dinheirinho. Então, aproveitem à vontade, tá? Façam essas receitas e comecem a vender. E deixem seus comentários aqui no canal. Fico muito feliz por isso. Olha, aqui na tela final eu vou deixar para vocês mais duas opções de vídeo do meu canal. São dois vídeos muito importantes. Clica nesses dois quadradinhos de vídeo que vai aparecer para vocês agora aí. E eu te vejo já no outro vídeo, tá? A gente se encontra no outro vídeo com outra receita muito boa, muito importante para vocês. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Muito obrigado. E não se esqueçam que na descrição do vídeo vai estar também as receitas desses picolés aqui, tá? Vou deixar bem detalhado para vocês. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E tchau, tchau. 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 Tchau.